A inovação não se consegue sozinha. A maneira formalizada é a maneira mais correta. Sem ela, meu amigo, a gente não vai conseguir ir muito longe. E isso eu não estou falando da telefônica, eu estou falando de qualquer organização. Se você não buscar inovar, melhorar, você não vai conseguir. Isso seja através dos próprios esforços, através das competências que você está adquirindo no dia a dia, ou de identidade com a empresa. Então, o que eu gostaria de deixar aqui, a mensagem que eu gostaria de deixar dessa palestrinha, dessa coisa rápida, esse bate-papo nosso aqui, é o seguinte. Pensem o quanto vocês estão identificados com a empresa, o quanto vocês estão comprometidos em gerar inovação para a empresa. Se vocês querem o progresso da empresa e, consequentemente, o de vocês, ou somente o progresso próprio. Na verdade, as pessoas que conseguirem adequar os conceitos de conhecimento e inovação de uma maneira mais eficaz, são as pessoas que vão sobreviver. Seja no mercado de trabalho ou seja dentro das organizações que realmente fazem uma diferença no dia a dia de cada um. É assim. Agradeço a vocês. Obrigada. Obrigado.